Parece bobeirinha, mas os sucos vermelhos são sucos rejuvenescedores. Então nós vamos ler esse daqui. São 500 ml de suco de laranja lima, meia caixa de morango orgânico, uma polpa de framboesa in natura e uma colher de sopa de chia. A gente bate tudo no liquidificador com exceção da chia. Então nós vamos fazer o seguinte, a metade desse suco eu vou deixar com a chia de molho e a outra metade eu vou bater no liquidificador, tá joia? Porque aí vai ficar... vai dar tempo. Deixa a chia de molho, mais ou menos uns 15 minutinhos, tá? E depois a gente mistura com o que bateu aqui, pode misturar e ele deixar antes de tomar, eu digo. Porque ele fica parecendo um sagu, fica um suco muito gostoso. Pode ter variações, vocês querem anotar uma variação bacana, tá? Fazer a mesma coisa, só que em vez de suco de laranja lima, a gente colocar a framboesa, tira o morango, mas pode ter morango também, mas se você colocar suco de abacaxi, framboesa e chia, fica muito bom e continua sendo um suco rejuvenescedor, tá bom? Essa é uma variação bem bacana. Também fazer do mesmo jeito, deixa 15 minutos de molho, uma parte e a outra a gente bate, tá? Eu vou colocar metade do suco de laranja lima aqui e a outra metade a gente coloca aqui para bater. E aqui eu vou deixar a chia, tá vendo? De molho, tá? Dá uma mexidinha nela para ela ficar toda... Só uma dicasinha. Todo mundo fala, a chia, ela ajuda no funcionamento do intestino, assim como a linhaça, né? Só que é o seguinte, ela ajuda se você tomar água. Se você não tomar água, ela vira uma pasta dura e em vez de ajudar o teu intestino, ela trava, tá? Então é muito importante, se você tomou chia porque você quer ter um intestino funcionando melhor, tome água, senão o efeito é inverso, tá? Com relação à linhaça. A linhaça, ela é... Também, ela ajuda no funcionamento do intestino, mas a linhaça, ela ajuda a equilibrar a flora intestinal. Ela tem essa função. Só que, por exemplo, existe aí uma controvérsia. O que eu vou falar, tem gente que vai ser a favor e ser contra, mas eu vou falar o que eu penso, ok? A linhaça, se você come ela inteira, né? Se você consome ela inteira, assim do jeito que você come, assim do jeito ela sai. Todo mundo entendeu, né? Se você for lavar ela, lava a linhaça, lava a linhaça, lava a linhaça e a linhaça vai sempre soltar uma babinha. Pode fazer o teste em casa. Pode lavar, lavar, lavar. É como se ela fosse se derretendo, derretendo e sempre soltar uma babinha. Isso quer dizer que ela vai, desde o começo do intestino até o final do intestino, ela vai soltar essa babinha que vai fazer o... Não, não é só da ômega 3. Ela vai fazer o equilíbrio da flora intestinal. Se a linhaça estiver moída, o corpo vai traduzir ela como nutriente. Ela é moída, ela vai ser metabolizada e absorvida. E ela não vai fazer essa função inteirinha no intestino, porque ela vai ser absorvida. Então tem gente que concorda com o que eu falo, tem gente que não concorda. Mas na minha opinião é isso daí. As duas são boas, realmente, porque ela tem muito nutriente. Mas se você fizer de uma forma, ela vai ter uma função. E se você fizer ela de inteirinha, ela vai ter outra função. Mistura meio a meio quando vocês forem fazer a... Quando vocês forem consumir a linhaça. Tá bom? Tem alguma pergunta? Tá, vamos continuar o suco. Nós vamos bater aqui a laranja lima. Com os morangos. Nós temos um produtor de morango orgânico aqui, que é uma maravilha. Tem tesoura aqui ou ficou aí? Essa coisa pode ser a fruta também só? Pode ser a fruta, se você consegue comprar fruta. Não é todo lugar que a gente acha, né? Mas pode ser. Nós aqui só conseguimos ela, sim, em sachê. Vamos bater, então, ela. Vamos misturar com essa que tá de molho. Se for fruta, frambuesa, vocês misturem na hora de bater. Se não, pode ser só assim mesmo. Misturadinho junto, tá? Se vocês quiserem adoçar, também fica... Mas como a laranja lima já é docinha, tá? E tá pronto o nosso suquinho. Até a próxima. Obrigado.